Não tem que fazer um curso específico, então, para ser árbitro da CBF? Ou depois isso acontece naturalmente? O que acontece é você fazer outro teste físico. Os testes físicos são anuais e é a parte mais difícil do curso. São as provas físicas, que é onde a maioria dos candidatos reprova. Ali é um treinamento de atleta profissional, né? Ali são 40 tiros, 40 tiros de 75 metros, de 15 por 20. Você tem que percorrer os 75 em 15, descansa 20 segundos e faz outro tiro. São 40 tiros dessa maneira e são 5 tiros de 30 metros em até 5.0 segundos. São tiros de velocidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos pôr o dedo na ferida aí. Então, é assim, então é assim. É do que você está me dizendo, então, a parte física é mais importante que a parte técnica? É, eu diria que 50% os dois. 50% a 50%. 50% a 50%. A parte física é tão importante quanto a técnica. Se você tiver uma boa técnica, mas não passar na parte física, você não dá sequência na carreira. E aí, como é que você aprimora a técnica? A parte técnica... Apitando? Apitando, estudando as regras. Situações de jogo ali, muito vídeo. Assistindo. Para analisar, assistindo partidas. Você acaba... A parte técnica, você acaba praticamente decorando as regras, 17 regras que tem. E a parte física é fundamental, né? Você está bem posicionado. O árbitro que não erra é o árbitro bem posicionado. E aí, você está bem posicionado.